Música Fala galerinha, estamos aqui no Espírito Santo, Vila Velha, vamos fazer um treino com esquiva Falcão, nosso campeão olímpico, e bora conhecer o boxe do nosso campeão, bora! Falando nele, já tá lá, ó! Claro, estamos chegando aqui na Muay Thai Fit Fix, uma academia top, galera! Bora! Fala, meu querido! Muito obrigado por abrir a porta pra nós! Tá certo, parabéns pelo teu espaço! Obrigado! Parabéns pelo teu trabalho! Seja bem-vinda, Vitória! Muito obrigado! A gente vai ver uma frase maravilhosa que a gente passa pra nós, todas as pessoas que passam aqui, entender que cada palavra dessa é um significado muito importante! Olha lá, galera! Isso são princípios de conduta, galera! São palavras que devem ser trabalhadas desde pequeno na nossa mente! E aqui, quando a gente chegar ao topo, a gente tem que continuar, porque a gente precisa cada dia mais de criar novos objetivos! Olha essa academia, galera! Seja bem-vinda! Olha esse espaço! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Vamos aprender! Vamos aprender! Vamos aprender! Porque pra ensinar, é meio aprender com coisas que falam! Que é um prazer! E quantos ciclos olímpicos pode chegar na verdade? Apenas um! Apenas um sistema! Na minha época, tinha o famoso Pedro Lima, que ocupeu o baiano, moleque muito forte, muito duro! E aí, em 2008, ele foi nas Olimpíadas, né? E daí, em 2008, eu comecei a focar, preparar! Eu sabia que em 2012 eu entendi a minha chance! O Pedro Lima lutou contra o William Lima, um atleta meu! O William foi campeão catarinense em boxe! O William foi para o Brasileiro algumas vezes! E encontrou o teu... Meu Edulman! Edulman! Como é que você vê ele na sua liga de debate? Galera, esse cara é prodígio! Porque um ciclo olímpico... Até o Emílio esteve lá também! Eu lutei dentro do Emílio! Um cara bom! Foi medalhista olímpico também! Foi medalha de bronze em beijinho! Medalha de bronze em beijinho! Tudo! Galera! A gente no Brasil tem a cultura de que o campeão olímpico é somente uma medalha de ouro! Não! Campeão olímpico é medalha! Se tu é medalhista, tu já é campeão! Certo? Sim! E muitas vezes até o que não chegou a medalha... É campeão! Não está lá! Só de chegar a uma Olimpíada já é muito difícil! Ser medalhista olímpico é muito mais difícil do que você vai pro mundo! É! Porque você luta hoje, luta daqui dois dias de novo... Então é um tempo de reconhecer o seu adversário muito curto! E todo dia bate preso? Todo dia bate preso! Na Olimpíada você bate preso no dia da luta... E luta à noite! Aí se tem dois dias de descanso... Mas tem que deixar o peso sempre pertinho! Porque tem que pesar todo dia! É! Bem puxado! É um prazer estar aqui com o time! Estou muito feliz! Estou muito feliz! E eu trouxe a medalha olímpica! Opa! Vai lá! 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 Quem não sabe, eu fui atleta do atletismo! Fui campeão catarinense do 400 com barreira! E algumas outras modalidades também no atletismo! E eu almejava muito isso! Eu olhava a Olimpíada com brilho no meu olhar! É o sonho do atletismo! A minha vida profissional não levou ao esporte Olímpico! Eu fui pra luta profissional e antes, no surf! Mas a minha passagem no início era o atletismo e eu queria muito isso, mas a paixão tá grande. Mas você não conseguiu a medalha. Mas você é um campeão por conseguir levar os borros pra cima, ser esse cara que você é. Você já é um medalhista olímpico. É um prazer ver. Parabéns pelo trabalho. Galera, medalha olímpica brasileira. Isso aqui não é do esquilo, isso aqui é nosso, é Brasil. Isso aqui é um representante de um povo guerreiro, um povo que batalha muito pelo que quer. Então, irmão, toda dificuldade que tu teve pra lutar. E hoje eu quero conhecer a tua história, eu tô sabendo que fui teu pai. Também tem uma história do esforço, é um montador. É uma família toda, né? Vamos conhecer a história da tua família aí. Vamos começar. Benta Ruião também é medalhista olímpico, né? Primeira vez no Brasil no boxe. Não sei em outro boxe, mas no boxe no Brasil. A primeira vez. A tua família, mano, encabeça o boxe olímpico do tipo brasileiro, né? Vocês foram os que puxaram o bonde, né? É... Teve Adriano Araújo em 2012, com o velho bronze. Foi a primeira, né? Aí eu vim pro bronze. E eu fiz a primeira primeira final olímpica com velho de prato. Aí depois vieram a ropa de condensão, o Hebe, a Shepi, a galera toda. Mas o princípio de tudo ali foi o Servi e o Oliveira, né? E depois nós ali abrimos a recebeira pra galera passar. Nada é feito por acaso. Atrás de vocês veio a galera que abriu as porteiras. E assim a gente vem calcando até chegar nessas medalhas olímpicas. E o Robson Conceição, pra todos, né? Então, galera, hoje o boxe brasileiro tá sendo entre os maiores, né? Fomos nas Olimpíadas de Londres, três medalhas. De Londres, três medalhas. Do Rio, uma medalha. E agora em 2020, conquistamos acho que cinco medalhas, né? E agora em 2024, agora, né? Tem provavelmente cinco, seis medalhas. É histórico. Isso mostra o quanto é importante a perseverança e o trabalho contínuo, galera. Então, bora, acompanha aí, tamo junto. Eu sou da Escola Boxe Fai também, Carioca, né? Ele foi... Ele lutava no Brasil. Ele lutava com cara que tinha dez derrotas e uma vitória no Brasil. É. O cara não deu a visão dele. Aí, nos Estados Unidos, ou para o nosso Brasil. Pegava e perdia. Ou tava e recuperava a cartela. Assim. Entendeu, né? Aí, mentira. Mentira. Galera, hoje, vocês vão ter uma escola de luta com o canhoto. Um canhoto. Quer? É raro vocês encontrar, tá? É. Geralmente, galera, ah, não gosto de lutar com o canhoto. Já perdi muita luta assim. Ah, não gosto de lutar com o canhoto. Porque eu treinei um mês todo com dez e agora pego um canhoto assim. Não, não quero. Então, é bom você aprender dicas. Hoje vocês vão aprender dicas importantes. Porque eu sou canhoto, mas pela falta de visão do lado direito, eu jogo de dez. Entendi. Se eu me ligar duas, certo? Imagina se eu entrei um bate aqui e mando uma frente aqui, e tu mando uma pra cá. Não te vejo. Aqui, o campo ali, eu já consigo te ver, tá ligado? Sim, sim. Não consigo lutar nenhum. Mas ele, se ele é errado. O que é pra dentro? Ele é fêmea. Eu gosto de me mover pra cá. Muita gente fala, é errado, porque a mofo dele é até lá. Mas se ele joga onde é, eu sigo aqui. Tá ligado? Tá nas minhas costas. E minha mão poderosa, quando eu der aqui ó. Pum! Aqui. Entendeu? Se eu vim pro lado de cá, eu consigo mover aqui. Só que eu vim aqui com cruzado direto. Entendeu? Pra cá, ó. Um gancho, cruzado, dentro, dentro daqui. Entendeu? Nós da luta de vários chutes, dificilmente a gente vai pra lá. Eu sei. No boxe é permitido com mais liberdade. Então eu vou jogando com bastante mistério. Vamos trabalhar também. Por exemplo, direto, cruzado. Entendeu? Só que é um cruzado. Eu não gosto de ir a cruzado com mais trás. Ou é reto ou é grande. Entendeu? Então eu vou jogar direto aqui. Passei. Vai pegar aqui. Entendeu? Vai ir fraco. Entendeu? Então eu prefiro aqui. Passar aqui. Pum! Pum! Trabalha aqui no meio. Entendeu? Aqui. Ele não consegue esquivar. Se ele vai pegar. Não consegue baixar. Se baixar pega no queixo dele aqui. Né? Ou se você vai pra lá. Pega perto. Aí pra trás. Aí. Pum! Pum! Então pra cima a frente. Você já encontrou ele. Acorda aí. Tá bom? Detalhes tão pequenos que não. É isso aí. Ah! Lembrando. Aqui ó. Crioto. O pé. Pra fora. Tá? Se você ficar aqui. Você pode não pensar em cair aqui. E pra ele ficar mais fácil em cair. Se a nós da luta em pé. Ó. Já vai. Já tava no chão. É isso aí. Aqui ó. Eu não consigo fugir dele. E ele pode sair aqui ó. Um cruzando aqui. Um cruzando aqui. Um cruzando aqui. E agora o lado de cá. Eu sempre falo pra galera. É igual brigar contra dois. Aham. O segredo da luta em pé. É fazer com... Não brigar contra dois. Daqui eu vim só contra um. E um sem equilíbrio. É isso aí. É isso aí. Então. Quanto menos eu ficar aqui melhor. Quanto mais eu chegar aqui melhor. E. Evitar mais esse lado de cá. Isso é mais pra quem tem especialidade ali. É mais nós que podemos chutar. E saíram direto. Vai tomar vinho do fórum. Então às vezes você pode fazer. Sim. Então. Claro. Isso é bom. Você tá na vasta da academia. É. Não é uma vez, duas vezes e a gente tá fazendo a luta. Mas ele me fala que o básico é o fórum. Você viu a luta do Antônio de Osso aí. O Francelian Ganou. O Antônio de Osso não precisou fazer nada. Só o básico. Um, dois. Saiu. Um, dois. Saiu. Acabou. Acabou. Que esperou. O Ganou. Ele entrou. Ele entrou aí. Ele entrou aí. Atacava e não preparou o ataque. Não sabia preparar o ataque. Tomou. Quer dizer. E. Mas o Tais foi. Então. Eu postei um vídeo no Instagram esses dias. E o Tais tava andando de bengala. Pois é. É porque aquele vinho que tá estrendando. Tem um milhão de cortes. É um golpe que tá lá. Ele se sentou, descansou. Voltou. Então. Não dá pra avaliar o Tais aqui. Eu acho avaliado esses dias. É. 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 Tirei mais de um cara. E botei mais novo lá em cima. É. Porra. É o nosso índio maior. Porra. Vai morrar uma idade. Mas o Tais foi vir. É. Eu vou torcer pro Tais. Só que eu acho muito difícil. É. Um cara de 60 anos. É um moleque de 20 anos. Eu tô com um moleque de 60. Qual o ideal do Checo? Ele fez 22, 23 eu acho. É lindo. Tá no bom. E o Tais foi tirando de cara tudo aí. Ele pega. Então eu acho que... E vai fazer festa nesse local de Almanacá você vai? Vai bater num coroa. Tá grumitando já, cara. Ele vai dormir. Por isso eu que falo. Se tu me bater hoje eu vou te evitar, meu irmão. Vou te bater, hein? Vai ganhar. Tá quantos anos do Checo? Eu? 33. 33? Olha uma idade boa. Idade de Cristo. O auge do homem é aos 35 anos do idade. Aí, ó. Chega lá então. Então tem muita coisa pra gente ver desse cara. Depois que eu comecei a lidar com o lance do meu olho, eu chegava lá, apesar de eu olhava com a minha prótese, olhava com a prótese. Foi o meu olho errado, meu irmão. É, ó. Foi o meu olho errado, né? Bora, vem cá. Galera, deixa até já me soltar as pernas. Porque se ele me bater, eu vou chutar ele. É uma voz capaz de passar por todo mundo. Da academia. Ah, mas ó. Um cão de pedaísio olímpico, campeão mundial. Ó. Lembrando, eu quero levar pra vocês conhecimento com muita humildade. É isso aí. Óbvio que se for pra gente sair um pouquinho, eu saio, não tem problema nenhum. Gosto disso. É bom ensinar eles a trabalhar de maneira correta. Estamos aqui pra ensinar vocês. Tá, tamo junto. Não, vamos. Não, vamos obrigada. Não, vamos. Obrigado. Eu tenho um minuto. Agora a pasta dele. O colégio quer, é break ou stop? Break. Break e para. Sim. Monstro. 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 Chega aí. Monstro, mind. Vocês viram que ele me aliviou, né, Rafa? Vamos, vamos. Eu não estou conseguindo mexer com ele. Ele está fazendo um dobro. Não, mas é bem. Existe ainda um desequilíbrio. Eu estou com vontade de chegar, hein? Tive o Tarot aqui. É outro livro. É um prazer fugir tudo. Você vê que é muito diferente do Emílio Correia. É um bosco bom. Com o lado, pegando duro. Me obriga a andar para trás. Eu estou com vontade de voltar para baixo e me chutar, né? Me atingiu aqui. Eu vou tomar lepetes aqui. Eu estou passando aqui. Aham. Até agora. É? É, não é? Eu vou me ajudar a tomar lepetes aqui. Ia passar. É impossível eu cansar e não querer puxar para a nossa, né, velho? Ó, o rosto do boxe é que você vai se movimentando, você cansa, mas você quer mais. É assim, ó. A gente quer mais quando está batendo. Tá gostando quando a gente bate. Não adianta, igual aqui no Espírito Santo. Tem pouca academia de boxe, você viu que dois dias. Você viu um lugar na academia de boxe? Não tem ou é de boxe, ou é aguentar isso. A galera que entra na boxe, mas não tem luta. Aí fica falta de luta, velho. Não tem giro, né? Não tem giro, entendeu? Na curta, na curta. Na curta? Na curta. Só no corpo, não no corpo. Eu caí nessa. Só no corpo. Eu caí nessa com o Poatan. Porra, no Poatan. Eu cheguei. Porra, Poatan, está muito longo. Já não consigo enxergar. Porra, na curta seria mesmo, não. Na curta, na curta. Só no corpo, cabeça não. Tá. Aqui, ó. Vai, vai. Vai, vai. Não, não. 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 Gostou? Não. O Poatan é legal. Só porque pegou o Poataninho. Não tem mais espaço, não. Não tem mais espaço. Não bate. Aqui, tá aqui. Deixa. Aqui, tá aqui. Ok. Ok. Não tem mais tempo. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o detalhe que o Esquiva falou pra mim. Ele tá vendo que eu tô jogando muito aqui. Aqui, então eu bloquei. E ele tá falando pra ele, não faz aí. Faz aqui. Aí. No meio. Joga uma aqui, abrindo aqui. Aí. Entendeu? Perfeito. Se você jogar aqui, joga aqui. Eu bloquei aqui. Fica livre aqui. Entendeu? Aí depois, pum, pum. Perfeito. Entendeu? Pum. 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 Tá na mesma mão. Entendeu? Encontra com algo. É isso aí. Bateu, pum. Abriu aqui, passou pra cá. Abriu aqui. Entendeu? É o mínimo detalhe. É o mínimo detalhe. Bateu embaixo, todo mundo sabe. Deus todo mundo sabe. Só que é o mínimo detalhe. Tu abaixa bem. Guarda. Baixou bem. Para tomar cuidado com os ganchos bem. Cabeça. Abriu aqui. Pum. Abriu aqui. Abriu aqui. Abriu aqui. Abriu aqui. Abriu aqui. Eu tô assim. Tem muita gente. Tem muita gente. A galera tá assistindo aí. Mudem e faz aqui. Dá um gancho. Olha a minha guarda aqui. Abriu aqui. Ó. Abraixa a mão. Eu olho pra cá. Deixa eu botar. Amigo. Eu ia abrir muito na casa. Cria um padrão. Isso aí. Você cria aqui. Pum. O cara vai abaixar com medo já. Aí tu sobe. Vem a subir um golpe. Conduz a mão dele. Isso aí. Ele pega o carro. Com força aqui embaixo. Pra segurar o golpe. E aqui embaixo. E guarda assim. Cria um padrão. É aquilo que eu sempre falo. Cria um padrão. Pera aqui embaixo. Vem do seu janaguai. É isso aí. Fazer um tempo de necessidade de golpe. Cria um padrão. E procura o alvo. E vocês viram que ele nem precisou jogar na minha cabeça. Aham. Buscou. Buscou, aham. E sempre terminava como no meio. No meio. No meio. Uma dica. Pra ninguém. Eu uso muito. Isso aqui ó. Mais aqui. Mais aqui ó. Isso aqui é dica importante, tá. Pra ninguém eu falo isso. Dá o direto aqui. Aí. Que é o direto. Correto. Né. Aguardar o direto. Termina com a mão. Assim. Vai atrás aí. No meio. Por que? Me aguarda aqui. Normal. Normal. Eu bloquei aqui. Agora. Virado. Aí ó. Não entra. Aí a luta escorrega melhor. Aqui. Desengancho. Vem pra quando. Pum. Aqui. Meteor viva. Fecha agora. Se eu jogar assim. Vai pegar. Vai pegar. Mas se eu jogar assim ó. Não pega. Olimpíada amanhã. Vai pegar. Vai pegar um, dois. E a solidariedade que funciona. Detalhes simples. Olha lá. Só cuida. Quando a gente trabalha na iniciação. Esse é um movimento que tu tem que cuidar. Para não utilizar todo ele. Porque ele para e mexer no protocolo. Então tem que conhecer o teu limite. É isso aí. Não faz ele passar demais. É no seu tempo. Porque vai dar a lesão de esquivar pelo ecrano aí. Correto. Por isso que a gente ensina com rotação. Para depois tu tem essas variações. É um golpe que você vai dar. Sabendo que vai acertar. Aham. Eu não meio o golpe aqui. Sabendo que vai esquivar. Vai machucar o protocolo. Vai machucar o protocolo. É gravíssimo. Aí o golpe vai lá. Pum. Eu sei que vai. Vou fixar ele lá. É o alvo. Eu dou um tiro aqui ó. E você viu que ele faz a aceleração só no final. Ele só faz assim. É isso aí. Só no finalzinho. É isso aí. Por que? Vou me jogar tanto. Porque eu... Eu quero aqui. Eu quero aqui. Eu quero aqui. Aí me pegue. Entendeu? Eu estou aqui. Eu estou aqui ó. Tom para lá. Tom. Para de divulgar. Sem aproximar a cabeça. Sem aproximar a cabeça aqui. Entendeu? Ó. Jack. 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 Você agora. Aí ó. Jack. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Vai. Jack. Vai. Olha. É. 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 Passar pra trás. É. 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 Eu tenho vontade de ficar logo. Tá alto. É, eu corto o meio. Ah, pegou. Quando você entra muito com a cabeça. Tu me usou. Tu me usou ali mesmo. Pum. Porque eu sei que é um golpe que não vai me derrubar. Quando você tá aqui, e tá só, sem base, e quer ser um só nadando. Isso aí. Eu dou um passeio atrás, recebo o seu golpe, mas... É um defeito, e dá pro meu oráculo, entendeu? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Por isso que é importante. Não adianta pro cara de Jiu Jitsu ir pro MMA sem fazer um pouco de noção. Óbvio que eu não vou trocar com esquiva em pé. É cada um no seu quadrado. Eu vou acabar chutando. outro botando pra baixo. Se eu sei querer ir pro chão, eu não vou querer ir pro chão. Porque eu também não sou um especialista de crédito. Mas é o que eu falo. A gente tem que saber transitar. E contigo, querido, eu vou querer transitar. Valeu, Guilherme. Ah, trabalho bom. Espero que vocês tenham aprendido. É porque é pouco tempo. E o boxe não aprendeu hoje e amanhã, não. É anos de experiência. Anos de treinamento. Hoje eu tenho mais de 20 anos de boxe. Comecei a fazer boxe de berço. Entendeu? E eu não sei tudo. Mas imagina você assistindo um vídeo de uma hora. Eu tenho 30 anos de luta. E você viu que eu vim aqui com humildade. Em querer conhecer esse cara, que é meu ídolo. Saca? É importante a gente sempre querer conhecer as famílias que elevaram o nível do esporte. E a tua família é uma dessas. Obrigado. É um prazer ter brasileiros como tu. Saca, Guilherme. Fica lá. Vocês viram? Ele me fez sentir na elegância. Obrigado. Sem me passar. Sem mirar no meu nariz. Sem mirar no botãozinho de desliga do meu corpo. Só foi ali só meninando. Só mostrando pra mim. Eu ia te matar. Era só eu querer. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado. Galera. Você veio aqui no estado. Com toda humildade do mundo e tal. E agora eu quero ir lá no seu também. Boa. Então, galera. Curte o nosso canal. Compartilha. Deixa um comentário. Segue o Esquiva. Obrigado. Ele tem nas mídias sociais ali um trabalho de altíssima qualidade. Sigam realmente quem faz a diferença no mundo do esporte. Tá certo? Esse cara é de verdade total. Tá certo? Irmão. Te amo, velho. Obrigado. Te amo. E é um prazer ter representantes assim no nosso Brasil. Tá bom, Guilherme? Primeira vez que conheci o Angel. E pela humildade, é um caque. Como pessoa, como atleta, como treinador. É diferenciado. É fora da curva. Então, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Parabéns. Que você é um dos melhores treinadores aí da atualidade. Guilherme. Eu fico mais ainda teu fã. Que tu tá com a tua mulher com um sorriso lindo ali. Me acompanha sempre. Cuidando do teu trabalho. Meu filho. Com certeza vai ser um atleta. Já que eu tá. Sabe? Então, meu irmão. Isso que nós não temos por um mundo mais. Inclusive as mulheres e as crianças. Tá certo, Guilherme? Evoluam o jeito de treinar. Contenham o contato extremo. Principalmente com os iniciantes. E tem a inteligência de criar atletas e não selecionar. Porque na minha época era seleção natural. Todo dia era porrada. Mas isso exclui demais. E não dá tempo no desenvolvimento de atletas. Tá certo, galera? Então conto com vocês. Bora por um mundo mais positivo. E de maior criação aí pra sociedade. Tamo junto com eles. Valeu, galera! Ei! Vamos! 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 Vamos aqui. Apontei aqui. Ó. Olha a mão que tem pra fora. Tá. É. Ó. Isso. Ó. 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 Ó ó. Ó. Ah?